Olá pessoal, tudo bem? Professor Carazans hoje vai fazer a apresentação, vai dar uma dica de um livro muito importante. É esse livro aqui, do nosso amigo Fábio Anderson. Você sabe quem paga por uma bagagem extraviada? Um overbooking? Se você perdeu a passagem, foi decolar as condições meteorológicas que estavam diversas e o voo foi atrasado, quem paga essa conta? E indenização em caso de acidente aeronáutico em voo internacional? Qual é a lei que vale? Já ouviu falar de Montreal? Convenção de Varsóvia? A lei do código consumidor? Tudo isso é abordado pelo nosso amigo Fábio, que é advogado, especialista em direito aeronáutico, ele é mestre em direito, professor universitário, membro da BDA, na verdade vice-presidente da BDA. E o trabalho de mestrado dele deu resultado a esse livro. E você que é advogado, faça contato com a editora Bianchi, adquira esse livro e você vai ter o conhecimento necessário para responder a essas perguntas que eu fiz. Além do mais, esse livro é também indicado em nossos cursos. Para conhecer o livro, esse assunto e os nossos cursos, faça contato com o professor Carazans, para mim, será um prazer tê-los a bordo. Um aero abraço e tudo de bom.